Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Gente, bora fazer aqui o evento sazonal. Vamos ver o que tem aqui no Super 7 antes que alguém me pergunte. Ó, hoje tá dando um Jaguar XKRS. Eu acho que esse Jaguar é de evento sazonal. Será que tá bugado? Eu vi que o evento da semana passada a galera tava fazendo um glitch aqui, pegando o carro toda hora e vendendo um leilão. Ei, Forza, vamos parar com isso. O que tem pra gente fazer aqui? Hoje eu acho que eu já vou pegar o Mini, né pai? 30 pontos aqui eu pego o Mini, que nós fizemos a semana passada, né? Então hoje a gente vai pegar esse carro aqui, tomara que seja bom. O que tem na loja hoje? Ah, hoje é a Lamborghini, né? Eu tenho que fazer a tonagem desse carro. Ou, 22B aqui só tem no leilão, né? Esse carro é top classe A, velho. Carro muito bom. Vamos lá, vamos ver qual que é os mais fáceis de fazer aqui, né? Começando de lá para cá. A gente tem essa placa de perigo aqui valendo dois pontos. A gente tem que saltar com um carro UTVS. Curva a direita. Você chegou ao destino. Tava mutado? É, gente, a tonagem desse carro aqui tá compartilhada. Meu Deus, eu acordei agora, velho. Tá compartilhado, eu conferi. Qual que é o próximo aqui? Meu Deus do céu. Vamos lá, é... Vamos fazer esse... É um radar, né? Radar de velocidade. A gente tem que passar aqui com um Chevrolet classe C. Tem que ser classe C a 177 km por hora. Acho que eu coloquei muita potência no carro. Vamos lá. Vamos, vamos. 200, 200 km. Freia! Freia! Esse aqui também tá compartilhado a tonagem, viu? Ah, agora a gente tem aqui... Ó, tem uma corrida aqui, pô. É porque esse evento, a temática dele é do Rush, né? O Rush é o que tem as placas de perigo, os bagulhos. Tem esse aqui, ó. A gente tem que passar nessa área de velocidade a 169 km por hora com Hot Road. Vou começar daqui, ó. Eu acho que eu não precisava nem ter pego essa distância, né? Eu peguei um quilômetro de distância. Depois eu fiz o vídeo lá da oficina, mano. Aí o pessoal pediu pra eu mandar o código. No próximo vídeo eu vou mandar o código, tá, gente? Ai, meu Deus. Eu vi que a galera gostou daquele tipo de vídeo lá. É um vídeo de tonagem que eu sempre faço, só que com a temática diferente, né? Eu também achei interessante. Olha aqui uma placa, quebra ela. Será que a média de velocidade tá boa? Ih, eu nem sei se tá boa. Ó, tem compartilhado esse carro aqui, esse Ford e esse Bonnie Shaker aqui, tá? Os dois, o Bonnie Shaker e o Ford aqui, ó. Vamos lá, qual que é o próximo aqui? É uma área de drift. Tem que fazer essa área de carros de drift, né? Classe S1. 75 mil pontos. Beleza. Vamos ficar daqui, ó. Aqui eu só boto a quarta marcha e deixo o carro embora. Só boto a quarta e deixo embora. É só 75 mil, né? Até eu que não sei fazer drift é de boa. Ah, não. Esse aqui é easy, pô. Só 75 mil? Ah, não. Ah, não. Uma área de drift desse tamanho aqui, mano, não tem como... Não tem como errar. Não tem como. Você chegou ao destino. Eu quero espirrar, véi. Meu Deus. Esse carro aqui nem tonagem eu tô usando. Não precisa não. Esse carro de drift aqui é muito bom. Vamos ver qual é o próximo aqui agora. A gente... Isso... Ah, isso aqui não é corrida não, pô. Achei que isso aqui era corrida de cross. Isso aqui é um desbravador. Tem que ser um fora de estrada classe B. Vamos lá, vamos lá. É esse carro aqui mesmo, né? Pelo amor de Deus. Eu vou por aqui, ó. Mano, eu... Ah, é ali, né? Tô perdidão aqui, cara. Perdido. Ali, 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 ó. Árvore, árvore, árvore. Caraca, o bagulho é longe, hein? Ah, é só pegar o... Ah, mas os trens aqui ficam tudo me empurrando, véi. Tem uma atalha ali, né? A tonagem do Ford aí, gente, tá compartilhada. Ele é baratinho, 250 mil. O que que tem agora aqui? Vamos ver. Tem uma... Isso aqui é a caça ao tesouro. Ai, meu Deus. É essa aqui, não é mesmo? Salto do rio. Vamos lá. Esse aqui tá com um pneu de raliz. E aí, e aí? Ó, foi, hein? Foi, foi, foi. Tá aqui, ó. Beleza, nós pulamos aqui essa placa de perigo. E tá localizado aqui em alguma localidade local. Aqui, gente, ó. Cadê, meu Deus? É, é nessa outra aqui, ó. Pronto. Tá bem aqui, gente, ó. Nessa localidade aqui. Vamos ver o próximo aqui. Tem essa aqui, é, pra tirar foto. A gente tem que fotografar um Zenvo na placa de perigo do... Ah, lá daquele aeroporto abandonado. Quem não tem um Zenvo, tá lascado. Cadê ela aqui, ó? Aqui, ó. Como é que tá esse carro aqui na classe S2? Eu não tô nele, não. Easy, easy. Vamos ver o próximo aqui, que seja fácil, né? Aqui a gente tem... Isso aqui é o quê? Bata em 10 pinatas. No arcade? Tem ali pinades? Cadê? Ai, meu Deus do céu. Em alta hoje. Cadê? Ah, aqui, né? Eu acho que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar o código aqui. 997-639-181. Vamos lá, vamos lá. É lá, é mesmo, cara. Meu Deus. Morre. Eita, porra. Faltou um aqui, ó. Pronto. Boa, boa, boa. Esse aqui, ó. Aquele evento lá tem que fazer duas vezes, viu, gente? Porque o cara colocou nove em vez de dez pinatas, né? Vamos fazer essa corrida online aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, os caras estão atirando racha aqui, ó. Os caras estão atirando... Ei, Edu, obrigado. Bora, bora. Bora. Que isso? Que que tem naquele Porsche ali, véi? Que isso? E esse... Essa porra desse carro aqui? Meu Deus. Rapaz. Carai. Ó, vamos lá. Pra esse evento aí, eu tenho essas máquinas mortíferas aqui, ó. Opa, tem um RS4? Ah, e tem esse aqui também, ó. Esse aqui é bom, viu? Eu acho que eu vou com RS4, velho. Vamos aí, ó. Vamos aí, vamos aí. Olha que coisa linda esse jogo, cara. Tem uns caras lá no Twitter que ficam compartilhando o vídeo do Forza com um gráfico feio. Na sacanagem, hein? Aí, aí, é... Pô, tá atirando. Tá atirando, pô. Sai daí, sai daí. Vai pra lá, vai pra lá. Gente, ontem a página do Forza, o Horizon do México, me seguiu. Me seguiu. Pediu pra mim mandar os nomes da galera que tava aqui na live. E alguns ir lá, mandar mensagem pra eles. A galera ganhou 10 milhões de créditos e carros de presente. Gente, teve gente que ganhou até o Ford GT Rosa. Teve alguns que ganhou o Ford GT Rosa. Tá me seguindo a página. Olhou até meus stories. Horizon, é... A página lá da Espanha. Oficial. Deu crédito pra todo mundo. Nossa, foi na hora. Manda o nome da galera aí. Aí eu mandei o nome da galera da live. A Gamertag, eles mandaram. 10 milhões, 5 milhões, carro. Sorteio. E Xbox Brasil nem dá moral pra nós, né? Tem que ser os gringos. Só os gringos que ajudam a comunidade. Meu Deus. Foi top, velho. Eu tomei um susto, cara. Mandou um monte de mensagem. Trocando a ideia. E aí, manda o nome da galera aí que tá na live aí. Tudo no Google Tradutor. As mensagens. Vamos. É, deu bom com o RS4, hein? Nossa, o carro tá todo amassado. Ganhamos o Mini elétrico. Beleza. Vamos fazer o Forzatom? É pra gente dirigir uma Izeta. Pra gente pegar uma Izeta. Vamos pegá-la. Adquirimos. Adquirimos o carro. E pilotamos. Qual que é o próximo aqui? Atinge uma velocidade de 88 quilômetros? Eu acho que pegando a distância aqui vai, hein, Caminho. Ô, obrigado. Camilo, obrigado. Camilo, obrigado. Obrigado, Camilo. Tamo junto. Vai, vai. Vai. Mais um, mais um. Aê, garoto. Vai, segura a onda. Ó, 89. 89 é a máxima dele, ó. 89. Tem que ser original, ele não pode mexer, não. O que que é isso aqui? Ganho quatro estilas em qualquer tipo de proeza? Cadê? Bora lá. Vamos ver. Agora o bicho tá atunado, viu, gente? Segura, segura. Segura, segura, segura. Meu pai do céu. Qual que é o próximo aqui? Ganhei duas estrelas em placa de perigo? Ah, não, aqui, ó. Aqui mesmo, hein. Aqui mesmo, vamos lá. Deixa eu marcar lá. É bom marcar, né? É bom marcar no mapa pra gente não ficar perdido. Vamos lá. Ó. Ah, meu Deus. Ó, ele capotou, mas tá bem. Capotou, mas tá bem. Deu certo, deu certo. Deu certo. Falta três pontos aqui, mano. O que que eu faço aqui? Ó, aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Isso aqui vai dar três pontos. Então, ó, vamos fazer esse que tá aqui no aeroporto, o evento. Vamos lá, então. Esse carro aí tá compartilhado a tunagem, né? É bem fácil. É só um racha. É só um racha. Que diabo é isso, véi? Meu Deus. Árvores fantasmas. Árvores fantasmas. Esse México é louco demais, véi. Menino. Bacana essa corrida de cross aqui, hein? Louca, louca. Vamos, vamos. Caraca, tá 30% ainda? Esse bentley aqui tá compartilhado a tunagem. Meu, que isso. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. O trem tá escondido aqui, pô. Que isso? Uma... Parece que teve um terremoto aqui, sei lá. Um furacão. Tá tudo quebrado ali atrás. Pelo amor de Deus. Opa, valeu. Olha, olha. Olha pra frente. Meu amigo. Que evento louco. Que evento louco. Finalmente. Ganhamos aqui a Ferrari. Beleza. Ganhamos os carros aqui, ó. Esse carro que tá aqui, ó. Ele... Na loja aqui. Esse carro aqui só tem no leilão, né? Tem muito carro bacana aqui hoje pra pegar. Mano, evento concluído. Muito rápido. Muito, muito rápido. Aí a gente tem o inverno. E a primavera. Aí a gente vai ter essas novidades aqui, ó. A gente vai ter essas novidades aqui. É... Novos carros. Novos eventos. Novos eventos. Não sei o que. É... Novos colecionáveis. Novos adereços. O que será isso, gente? O que será isso? Aquele novos eventos ali deve ser um online. Deve ser um online. Mas ele tem ícone de pintura e de chave de fenda, né? Novos carros. Colecionáveis. É isso aí. Terminamos. Terminamos.